Olá pessoal, tudo bem com vocês? Neste vídeo vamos aprender as primeiras instruções na linguagem Python, como escrever na tela do computador e ler informações do teclado. Também será abordado como utilizar variáveis para guardar os dados e quais são os tipos de dados básicos que podemos armazenar com simples instruções. Para que você possa treinar, para que você possa codificar na sua máquina, é importante que antes você tenha instalado a linguagem Python no seu computador. Por isso, não esqueça de ver o vídeo que eu já publiquei no canal, como instalar o Python e configurar o ambiente. Bora começar! Os primeiros comandos ou instruções vamos iniciar utilizando o shell da aplicação. Para isso, você deve acessar o terminal da sua máquina. Uma opção para quem utiliza máquinas Windows é clicando na tecla Windows e na tecla R ao mesmo tempo e executando o comando cmd. Com isso, o terminal do Windows vai ser executado. Outra opção, a qual eu vou usar durante o curso, é através de um outro aplicativo chamado Commander. Você vai no Google e digita Commander cmdr e você tem esse console emulator. Ele é um terminal, só que ele te permite utilizar funcionalidades como do Windows, como também do Linux. Você faz o download e a instalação é bem simples. É o padrão Windows. Você vai executar o arquivo que você fez o download e clicar next, 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 até instalar na sua máquina. Então, outra opção depois de instalar é o Windows R e executar cmdr, Commander, que é um terminal bem semelhante ao terminal do Windows, mas que ele tem outras funcionalidades, como também permite comandos da plataforma Linux. Ambos dão acesso ao terminal da sua máquina. Próximo passo é, bora verificar se eu possuo o Python instalado na minha máquina. Para eu saber se eu tenho um Python, eu digito Python "-version". Esse comando vai me indicar se o Python está instalado e está acessível no meu terminal. Repito, se não acontecer nada, se o comando não for reconhecido, isso significa que você não tem um Python instalado na sua máquina. É necessário que você instale o Python antes de continuar a assistir esse vídeo. Eu tenho esse vídeo de instalação do Python lá no meu canal. Procure que você vai achar o passo a passo de maneira bem intuitiva e de maneira bem didática. Então, bora continuar. Para que eu possa acessar o shell da linguagem, basta eu executar o comando Python. E aí você vai notar que agora eu estou acessando o terminal da linguagem. Basta você observar que eu tenho esses símbolos, esses três símbolos, tipo sinal de maior, que indica que eu estou dentro do terminal, dentro do shell da linguagem. E o que é o shell da linguagem? Ele é um ambiente onde eu posso enviar, eu posso executar instruções e acompanhar a sua execução em tempo real. Instruções da linguagem Python. Vejamos alguns exemplos. Se eu quero somar dois números, 2 mais 2 e digitar ENTER, o ambiente vai me dar o resultado, 2 mais 2 igual a 4. Ou uma multiplicação, 3 vezes 5, cujo resultado é 15. Uma divisão, 16 dividido por 4, que é 4, 4.0. As primeiras instruções que vamos aprender dessa forma são instruções matemáticas, são os operadores matemáticos que eu posso utilizar na linguagem. Os principais operadores matemáticos que eu tenho na linguagem são a adição, subtração, multiplicação, divisão e três operadores que podem ser diferentes para alguns de vocês, que é a divisão inteira, o resto da divisão e a exponenciação. O que é a exponenciação? A exponenciação é a operação de potência. Então, se eu quero, por exemplo, saber quanto é 3 elevado a 4, eu utilizo dois asteriscos, onde asterisco simples representa a multiplicação e o asterisco duplo representa a potenciação. Então, 3 elevado a 4 é 81. Afinal, 3 elevado a 4 é a mesma coisa de 3 vezes 3, vezes 3, vezes 3, vezes 3, 4 vezes, que também é 81. O resto da divisão, esse operador representado pelo percentual, como o nome indica, é o resto da divisão entre dois números. Por exemplo, quanto é o resto de 18 dividido por 6? É zero. 18 dividido por 6 é uma divisão exata. Isso significa que 18 dividido por 6, o quociente é 3, 3 vezes 6 é 18, então 18 menos 18 é zero. O resto da divisão é zero. Mas se eu tenho uma divisão que não é exata, por exemplo, 20% 7, qual o resto da divisão entre 20 e o número 7? Vai ser 6. Por quê? 20 dividido por 7, se eu colocar aqui, é 2. 2 vezes 7 é 14. Logo, 20 menos 14 é 6. O resto da divisão entre 20 e 7 é 6. E outro operador curioso é a divisão inteira. O que é a divisão inteira? Bora lá. Se eu pegar, se eu tomar novamente 20 dividido por 7, utilizando somente uma barra de divisão, o resultado é um número com casas decimais. 2.857142, neste caso. Se eu quero somente a parte inteira, ou seja, desconsiderar os decimais, basta eu utilizar, em vez de uma barra, utilizar duas barras. 20 barra barra 7 vai ser 2. É a divisão inteira entre dois números. O resultado da divisão inteira é um número inteiro. Um número inteiro é um número que não possui casas decimais. Bora experimentar instruções mais complexas. Por exemplo, vamos misturar algumas operações. quantos será que é 20 mais 3 vezes 5, dividido por 2. Resultado? 27,5. Por que esse número quebrado? Da mesma forma que na matemática, a linguagem respeita a prioridade das operações. As operações de multiplicação e divisão possuem uma maior prioridade em cima da subtração e em cima da adição. Neste caso, quando eu tenho a seguinte expressão, 20 mais 3 vezes 5, dividido por 2, a linguagem vai multiplicar 3 por 5, que vai dar 15. Quando eu divido por 2, 7,5. Isso vou somar com 20. Logo, o resultado é 27,5. Visualizando essa tabela, as operações de maior prioridade estão nas linhas superiores. A exponenciação possui a maior prioridade, por exemplo, do que todas essas outras operações matemáticas, todos esses outros operadores matemáticos. Através do uso de parênteses, eu consigo mudar a prioridade, da mesma forma que na matemática. Se eu quero, por exemplo, primeiro somar dois números para depois executar a divisão, eu posso utilizar parênteses. Se eu quero somar primeiro 20 com o número 1 e depois dividir por 7, eu coloco parênteses para executar primeiro a adição e depois executar a divisão. Pause esse vídeo e tente brincar um pouco com o shell e os operadores matemáticos. Tente executar algumas operações de multiplicação, de divisão, de exponenciação, de divisão inteira e visualize os resultados. Visualize a execução. Além de números, eu sou capaz de manipular outros tipos de dados na linguagem Python. Os primeiros tipos de dados que iremos trabalhar são os números inteiros, aqueles números que não possuem ponto decimal, que não possuem casas decimais. Os números do tipo ponto flutuante, ou seja, os números que possuem casas decimais, como por exemplo, 1.0, 0.5, 1.25, entre vários outros. Seriam os números reais, se fizermos uma analogia com os números da matemática, com os conjuntos matemáticos. Tenho números inteiros, que não possuem casas decimais, e tenho os números de ponto flutuante. Além desses dois tipos de dados, eu tenho as strings, que representam não mais números, mas texto. São cadeias de caracteres. A definição de uma string é que ela representa uma cadeia de caracteres. E o tipo boleano, que possui somente dois tipos de valores. Ou ele é true, que representa a verdade, ou ele é falso. Vejamos alguns exemplos no nosso shell. Se eu quero imprimir um texto, como por exemplo, estou aprendendo Python, eu tenho que colocar entre aspas simples, por exemplo, estou aprendendo Python. Quando dou enter, o ambiente vai reproduzir aquela string. Como também eu posso utilizar aspas duplas. Estou aprendendo Python, entre aspas duplas. Eu também consigo visualizar no shell a execução daquela string e a sua impressão. A forma como ela é escrita na tela. E uma operação bem comum com strings, que você vai utilizar bastante como programador, é a operação de concatenação. O que é a concatenação? Fazer a concatenação de strings em Python, ou em qualquer linguagem, significa que eu posso juntar dois pedaços de texto em um só. Utilizando o nosso shell, se eu pego a string, estou aprendendo, dentro de aspas duplas, e digito somar o operador de adição com outra string, como por exemplo, Python, essa soma entre duas strings representa a concatenação. Vai ser impresso, estou aprendendo Python, como se fosse uma string somente. Outro operador interessante, quando eu estou trabalhando com strings, é o operador de multiplicação. Quando eu utilizo o operador de multiplicação com strings, na verdade eu estou criando réplicas. Estou repetindo aquela string. Vou tomar a mesma string. Estou aprendendo Python e vou multiplicar pelo número 6. Quando eu dou enter, eu vou ter essa string replicada, repetidamente, impressa na tela, seis vezes. Estou aprendendo Python, seis vezes na tela. Então, bora lá. Temos quatro tipos de dados até então. Nós temos os números inteiros, os números de ponto flutuante, que tem as casas decimais, as strings e os boleanos. Até agora, eu não comentei dos boleanos. Vou deixar para o próximo vídeo, onde a gente vai explorar os operadores lógicos. Nosso foco agora é entender os números e as strings. Pelo menos essa introdução sobre esses tipos de dados. Se observarmos o que fizemos até então no shell, eu estou repetindo bastante a mesma string. Estou aprendendo Python, estou aprendendo Python e utilizando em vários exemplos. Mas existe uma forma de armazenar os valores, esses valores, em estruturas da linguagem denominadas variáveis. Nosso próximo passo agora é o que é uma variável e como criar variáveis na linguagem Python. Uma variável é um local na memória principal, ou seja, na memória RAM, para qual eu consigo escrever e ler valores identificados por um nome. É uma forma de eu acessar valores que eu vou utilizar na execução do meu programa, no código que eu estou desenvolvendo. Criar uma variável é definir um nome para aquela variável e o valor que eu quero armazenar. Por exemplo, vou digitar aqui mensagem igual estou aprendendo Python. Mensagem, ela é o nome de uma variável e dentro dessa variável chamada mensagem, eu estou salvando um texto, uma string. Por que eu sei que é uma string? Porque o valor está contido em aspas duplas. Quando eu der enter, não vai aparecer nada na tela, mas se eu digitar mensagem, que é o nome da variável, ele vai escrever na tela o valor que está armazenado naquela mensagem. Se eu quero criar uma variável numérica, do mesmo jeito. Por exemplo, vou criar uma variável chamada idade e vou colocar um valor 30. Se eu digitar somente idade, eu vou ver na tela o valor que está armazenado nesta variável, que no caso é o número 30. Logo, uma variável é um rótulo, um nome, ao qual eu tenho armazenado, ao qual eu consigo acessar um valor que está armazenado ali. Como o nome é variável, isso significa que eu posso sobrescrever os valores, eu posso substituir os valores que estão armazenados naquela variável. Vamos ao exemplo. Vamos tomar agora a idade e mudar o valor para 40. Se eu pedir o valor da variável novamente, escrever idade e colocar e dar enter, eu vou verificar que ela não mais é 30, mas agora ela representa o valor 40. Vou criar agora uma variável chamada nome, vou colocar aqui o meu nome, João Carlos. Vou criar agora uma variável chamada saudação. As regras são as mesmas. Se eu quero concatenar as duas variáveis e imprimir na tela, por exemplo, posso digitar saudação mais nome. Ele vai escrever olá João Carlos, porque saudação tem o valor olá e nome tem o valor João Carlos. Quando eu coloco mais entre duas variáveis do tipo string, eu estou juntando aqueles textos, aqueles caracteres. Então eu terei a mensagem olá João Carlos. Existem algumas regras na hora que vou dar nome às variáveis. Quais são estas regras? Regra número 1, o primeiro caractere não pode ser um número. Regra número 2, os outros caracteres do nome da variável podem ser letras, números ou o underscore. E regra número 3, os nomes de variáveis são case sensitive. Case sensitive é um termo bastante utilizado no ambiente de TI e pelos desenvolvedores. Quando eu digo que um valor é case sensitive, significa que se eu utilizar caracteres maiúsculos e minúsculos, os valores serão considerados diferentes. Se eu crio uma variável chamada valor e coloco, por exemplo, o valor 100 e crio outra variável valor utilizando o V maiúsculo e coloco 200, eu tenho duas variáveis diferentes. A primeira é valor todo minúsculo, cujo valor é 100 e a segunda variável é valor com V maiúsculo, cujo valor é 200. Então tome cuidado que nome de variável é case sensitive. Os maiúsculos diferenciam dos minúsculos. Outro exemplo de erro é tentar dar nomes de variáveis separados por espaço. A linguagem não suporta. Se eu criar uma variável como nome da pessoa utilizando espaços, algum valor, eu vou ter um erro no processamento. O shell vai me mostrar aqui o nome da pessoa, tá numa sintaxe inválida. Sintaxe inválida significa que eu não estou obedecendo a regra da linguagem. Então tome cuidado na criação do nome das variáveis, mas se você tentar utilizar um nome inválido, a linguagem ela vai lhe mostrar o erro, vai explicar o que está errado na sintaxe. Até agora utilizamos o shell para executar as instruções Python. Vamos aprender a criar programas Python independente do shell, aonde eu vou ter um arquivo que vai representar meu programa e vamos tentar executá-lo no nosso computador. Vamos ao exemplo. Para eu poder sair do shell, eu tenho que digitar exit, abrir e fechar parênteses e dar enter. Como vamos criar programas simples neste vídeo, vou abrir meu editor de texto. Você pode abrir o notepad e vou digitar os seguintes comandos. vou criar uma variável chamada nome. Vou passar o meu nome. Você pode passar o seu nome no seu exemplo. E o segundo comando vai ser o comando print, abro parênteses, digito a variável nome, fecho parênteses e vou salvar esse arquivo com a extensão .py. Vou chamar de meu primeiro programa, .py. Salvei. E o próximo passo será no terminal. Vou no terminal da minha máquina. Estou na minha pasta temp, onde eu guardei aquele arquivo .py. Se eu der um dir ou um ls, eu vou verificar. Eu vou confirmar que eu tenho aquele arquivo nesta pasta. E vou digitar Python e o nome do arquivo. Meu primeiro programa .py. Quando eu der enter, eu vou executar o programa que eu salvei no arquivo. No arquivo, eu criei uma variável chamada nome e mandei imprimir na tela a palavra João Carlos. A palavra, desculpa, o valor que está armazenado em nome. Assim que eu executei, observem, ele imprimiu João Carlos. Se eu alterar meu código fonte, em vez de ser João Carlos, vou colocar meu primeiro programa em Python. Vou salvar. Se eu executar novamente, meu primeiro programa em Python vai ser impresso na tela. Aprendemos a imprimir na tela do computador em um programa Python. Se eu quero imprimir na tela do computador, o comando é print. Print é uma instrução em Python que imprime na tela do computador. É uma função porque, diferente de uma variável onde eu tenho o nome da variável e atribuo um valor através do igual, o igual é o operador de atribuição, significa que eu estou pegando o valor do lado direito, meu primeiro programa, e salvando na variável o nome. Print é uma função. Uma função em Python, ele é reconhecido quando eu coloco parênteses. Toda vez que eu tenho parênteses numa instrução em Python, que não seja uma expressão matemática, na verdade eu estou executando uma função. Estou chamando uma funcionalidade da linguagem. Print é a funcionalidade para imprimir na tela. Guardem bem esta instrução, porque vamos utilizar bastante na nossa lista de exercícios. A segunda função que iremos aprender é como ler valores do teclado. Para eu ler valores do teclado em Python, eu vou executar a função input. Vamos modificar o nosso código. Em vez de nome, vou renomear essa variável para saudação. Vou digitar olá, seja bem-vindo e vou deixar um espaço aqui no final e vou solicitar o nome do usuário. Eu vou escrever na tela print, digite o seu nome e na próxima instrução vou criar variável nome igual ao comando, a funcionalidade input. Novamente, input é o método responsável por ler do teclado e vou imprimir não mais o nome, mas a saldação concatenado com o nome. Vou salvar o arquivo e vamos executar no terminal. Novamente, o comando é Python, o nome do arquivo e quando eu executo, ele pede para digitar o meu nome ou o nome do usuário. Vou colocar aqui Lara Maria, que é o nome da minha filha. Quando eu der enter, ele vai escrever olá, seja bem-vindo laramaria. A execução do programa é bem simples e intuitiva. Eu tenho uma mensagem, uma string de saudação, que eu guardei em uma variável. Olá, seja bem-vindo. Não estou imprimindo na tela, eu estou salvando esse valor na variável saudação. Imprimo na tela, digite o seu nome e espero que o usuário digite aquele valor, digite no teclado. O que eu quero capturar do teclado, eu vou capturar através da funcionalidade da função input. Então, no momento que eu coloco input, abre e fecha parênteses, significa que eu vou esperar algo do teclado. Quando o usuário digita aquele valor e dá enter e tecla enter, eu vou salvar na variável o nome. Finalmente, eu vou imprimir na tela a saudação, que é olá, seja bem-vindo, e o nome do usuário. Tente reproduzir esse exemplo e entenda cada linha de código. Neste caso, o meu programa, ele possui quatro linhas de código. Duas variáveis saudação e nome e dois prints. Um para imprimir a mensagem para a pessoa digitar o nome e o último print para imprimir na tela a saudação mais o nome do usuário. Um detalhe muito importante, a função input, responsável por ler informações do teclado, todo o valor que ela vai ler do teclado, ela vai interpretar como texto, como string. Isso significa que, se eu vou armazenar esse valor em uma variável, essa variável, ela é considerada uma variável do tipo string, textual. Veja esse exemplo. Em vez de criar um programa, eu vou utilizar o shell. Para usar o shell, novamente, digito Python. Sem nenhuma informação, tenho acesso ao shell. E vou solicitar do teclado o valor de um número. número igual a input. Dou enter. O shell está esperando que eu digite algo. Vou digitar, por exemplo, 10. Se eu mandar imprimir esse número, essa variável número, a linguagem Python vai imprimir dentro de aspas simples. Isso significa que ele está representando o valor como uma string. Eu não posso pegar número e somar com um valor qualquer, com um valor numérico. Por exemplo, o que seria número mais 100? A gente espera que seja 110, mas não é. Por quê? Porque o input, ele lê um texto, ele lê uma string. Número aqui, apesar do nome da variável ser número, ela não representa um número, ela representa uma string. E eu não consigo somar. A máquina é burra, ela não consegue entender o que é somar um número, uma variável do tipo string, string, desculpem, com um valor numérico, que no caso é o valor 100. Eu vou ter um erro de execução. Como é que eu trato esse tipo de problema? Como é que eu pego uma variável do tipo string e converto para um número? Ou, como é que eu pego um número e converto para uma string? Para isso, a linguagem, ela me fornece outras funcionalidades, que é a conversão de tipos de dados. Através das funções int, str, que é a string, e float. Int significa que eu vou converter um valor para número inteiro. str, vou converter um valor para uma string. E float vai converter um texto, uma string, para um tipo de ponto flutuante, um valor numérico que possui casas decimais. Bora implementar o seguinte exemplo. Eu vou pedir para que o usuário digite o seu nome, digite a sua idade e digite a sua altura. Nome é um texto, idade é um número inteiro e altura é um número de ponto flutuante. Tem casas decimais. Colete esses valores e imprima na tela. Vou abrir aqui meu notepad, vou criar um novo arquivo e vou criar três variáveis. Nome, que vai ler o nome da pessoa, ou seja, vai ler do teclado, eu preciso do input. Digite a idade, que também vou ler do teclado, e também a altura, que vou ler do teclado. Claro que do jeito que está esse programa, eu não estou imprimindo nada na tela. É interessante que eu peça para que o usuário digite aqueles valores. Então, print, aí a pessoa vai digitar o nome, copiar aqui, digite sua idade, digite sua altura. Vou salvar como dados pessoais.py. Depois que eu digito o nome e a idade e a altura, eu vou imprimir na tela. Print. Vou no meu shell, vou sair aqui do shell. Desculpa, estou no meu terminal, vou sair do shell. E vamos executar, vamos ver se está aqui na pasta, tá? Meu primeiro é dados pessoais.py, o nome do arquivo, seu dls ou dir. Eu vou ver que o arquivo está nessa pasta temp e vou executar python, dados pessoais. Digite seu nome, digite sua idade, digite sua altura, ponto flutuante, eu posso digitar 1.78. Quando eu dou enter, ele vai imprimir nome, João, idade João, altura 1.78. Tem algo errado aqui, temos o erro no nosso programa. Bora visualizar aqui o código fonte. Na idade, eu estou imprimindo o nome e não a idade. Então, vamos corrigir. Aqui vai ser idade, salvo novamente. Executo meu programa, João, 35, 1.78. Tem o meu nome, minha idade e a minha altura, só que são variáveis ainda do tipo string. Eu não fiz nenhuma conversão no tipo de dado. Isso significa, por exemplo, se eu quero calcular a minha idade futura, daqui a 15 anos, ou seja, se eu pegar a minha idade e somar com 15, não tem problema você deixar espaços em branco, a linguagem aceita esses espaços em branco. Ela não tem problema nenhum. Quero imprimir essa idade futura. Idade futura. Lembre-se que uma variável não pode ter espaços, então eu estou usando aqui esse sublinhado ou underscore para representar um espaço. Se eu executar esse código, eu vou ter um erro. Veja, João, 35, 1.78, se eu tento executar, eu vou ter um erro. Por quê? Porque a idade é uma string. Ela está lendo direto do teclado e eu estou tentando somar com um número. Como é que eu corrijo isso? Eu tenho que converter essa string para um número. Como é que eu converto? Através da função int. O int transforma um texto em um número inteiro, como o flow se transforma um texto em um número de ponto flutuante. Neste caso, eu tenho que converter a idade para um inteiro, então eu digito int e coloco entre parênteses o valor ou a variável que eu quero alterar. Salvo. Vou executar novamente o código. João, 35, 1.78. Na hora que eu executar, eu vou ter outro erro, mas vai ser um erro diferente. O erro agora é no print. Observe. Não posso concatenar uma string, que no caso é a idade futura, com a variável idade futura, porque é um número. Neste caso, eu tenho que converter idade futura, que é um número inteiro, em uma string. Para isso, eu coloco str, entre parênteses, a idade futura. Salvo. Vamos executar novamente. João, 35, 1.78. E agora o meu código executou normalmente. Ele vai imprimir meu nome, João, minha idade, 35, altura, 1.78. E a minha idade futura calculada, em 15 anos, que é 35 mais 15, que será o valor 50. Novamente, toda vez que eu utilizo o input, eu estou lendo um texto. Se eu quero transformar em número, neste caso, no número inteiro, eu utilizo a função int. Se fosse o número de ponto flutuante, eu utilizaria a função float. Então, eu converto a idade para um número inteiro, somo mais 15, armazeno em idade futura, e na hora que eu tenho que imprimir na tela e concatenar o texto, eu tenho que converter novamente o número em um texto. Então, desta vez, eu utilizo a função str, string. Então, agora, temos mais três funções em nossa biblioteca da linguagem Python. Temos o print, temos a função input e temos as funções de conversão. String, str, int e float. Essas três últimas funções são responsáveis por converter um tipo de dado para outro formato, para o formato que você quer manipular. De posse desses métodos, você consegue agora definir variáveis, consegue ler do teclado informações do usuário, que o usuário fornece, consegue converter essas informações nos diversos tipos de dados que aprendemos até agora, e você será capaz de resolver vários problemas de algoritmos. Então, eu estou disponibilizando aqui, na descrição do vídeo, uma lista de exercícios para que você pratique, para que você exercite todo esse conhecimento que aprendemos até agora. É importante, e reforço, você só vai aprender a programar se você realmente praticar, se você realmente codificar. Tente resolver os exercícios que eu estou disponibilizando, e qualquer dúvida, preencha o formulário, cujo link também está na descrição deste vídeo, que eu vou ter o prazer de responder e tentar tirar as suas dúvidas. Outra forma também é deixar nos comentários qual é a sua dúvida, ou qual é a parte deste vídeo que você não entendeu direito, para que eu possa melhorá-lo. Não esqueça de dar o seu like, compartilhar esse vídeo, e ativar o sininho. Dessa forma você vai ser notificado sobre os próximos vídeos deste canal. Muito obrigado, e pratique. Boa sorte.